Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano Tô tentando entrar na pista da esquerda Enquanto eu falo com o... Pronto, eu entrei E aí rapaziada, cês tão de boa? Cês tão tranquilos? Cara, seguinte Estamos fazendo hoje Nossa primeira viagem com a Lívia Primeira viagem da vida E hoje rapaziada Estamos fazendo essa primeira viagem Assim, depois de muito tempo, né? Porque, pô, quanto tempo que a gente já viajou Quantas vezes a gente já viajou E não tinha a Lívia com a gente? Na verdade, todas Todas as vezes Todas as vezes Exatamente Então assim Hoje A gente quis mudar essa história E vamos levar ela Na nossa primeira viagem Teve só uma vez Que ela encontrou a gente Em um lugar Mas que ela não foi com a gente, né? Ela foi levada Foi pelo pai dela e tudo mais E encontrou com a gente lá Dessa vez não Dessa vez ela está indo viajar com a gente Então assim Isso tá sendo diferente Vai ser uma experiência boa Pergunta pra ela O que ela tá achando a Lívia? O que você tá achando da viagem? Que? Eu tô gostando Tá gostando? Tá ansiosa? Não Ai meu Deus do céu É, a gente só não vê essa parte que ela chorou Porque ela queria entrar na piscina, né? É Porque o que acontece, gente? A Lívia Ela tá com uma Uma infecçãozinha na orelha Entendeu? De lá tem dúvida E aí Isso Causou Nossa senhora Olha só o que tá na minha cara Pelo amor de Deus Eu não tô vendo nada na minha parede Aí, rapaziada Isso fez com que a médica indicasse Que ela Na hora do banho Colocasse um algodão na orelha Entendeu? Na orelhinha pra proteger Contra a água Pra água não entrar Na orelhinha dela E assim Não entrar na piscina, né? Porque quando a gente mergulha na piscina Entra água na nossa orelha Então assim Foi uma recomendação dos médicos E a Lívia não gostou, mano Óbvio, né? A gente tá indo pra um sítio Pra ir numa casa no meio do mato Tem uma piscina lá E ela não vai poder entrar Ela ficou bem chateada com isso Né, Lívia? É, tadinha Ficou toda triste Olha lá Mas, Lívia Pode ficar tranquila Tá? Que pelo menos o pezinho na água Você pode pôr Ela pode pôr, né amor? Vamos ver Pelo menos o pezinho na água, pô E galera É o seguinte Quando a gente colocou Primeiro que já tava super Ficando tarde, né? Que a gente tava um pouquinho atrasado E quando a gente colocou no GPS Tava mandando pra um lugar Que a gente não reconheceu Não que a gente já tenha ido Nesse lugar que a gente vai agora Mas era um lugar muito estranho, sabe? Não parecia lá, não Mas, se o GPS falou, né meu bem? É, se o GPS falou, tá falado Eu tô indo pra lá Assim, qualquer coisa A gente pega e dá a meia volta e volta, né? Tomara que dê Pra gente dar a meia volta É porque como é no meio do mato Lá não tem assim Um endereço muito específico A gente tá indo pro lugar próximo E vamos tentar achar o local Entendeu? Então assim, não sei Vamos esperar Vamos ver o que vai acontecer Tomara que a gente consiga chegar Com tranquilidade Sem nenhum problema Sim Galera, eu acho que a gente já tá em outra cidade, né amor? Eu acho que sim Eu acho que sim Eu não conheço essa parte da nossa cidade A gente não conhece Então a gente acha que A gente já tá em outra cidade aqui Entendeu? Olha pra vocês verem Aqui agora é só mato Tá vendo? O sol tá ofuscando um pouco aqui A luz que eu quero mostrar pra vocês Mas aqui tem algumas empresas grandes E acabou Mato, mato, mato Mas é isso, galera Vambora Eu tô muito empolgada pra essa viagem Porque é muito bom a gente mudar um pouco, né meu bem? Essa questão de ficar só em casa Mas enfim, né galera? Daqui a pouco a gente volta com vocês Rapaziada, é o seguinte O carro acabou de estragar, mano Meu Deus do céu Ele tava falhando Dando umas falhas E aí ele simplesmente começou a ficar muito fraco Até que o motor Aí morreu o motor, entendeu? A Lívia tá aqui Isso tá de boa, né Lívia? É, eu acho que tô muito com medo Não, fica de boa A Natália tá tentando ligar aqui, ó Entrar em contato com alguém Ó, só me faltava essa De verdade Pra ver se a gente consegue Pelo menos alguma ajuda, né? No meio do nada, velho Eu acho que não tem internet Não, eu também tô com internet Olha isso, mano Do nada Do nada uma espécie de De, sei lá Negócio de esgoto aqui, tá vendo? Não sei Eu não tô entendendo direito O carro chegou a estragar no lugar No pior lugar que eu podia ter estragado, mano Um lugar bizarro, velho E você sabe o que é pior? Amor, que horas são? Quase seis da tarde Quase seis da tarde Ou seja Daqui, sei lá Meia hora Já vai começar a escurecer bem O sol já tá, tipo assim O sol já praticamente se pôs, tá ligado? A gente tá só esperando agora escurecer Ou, e não consigo ligar pra ninguém direito A mensagem custa chegar Não consigo falar com ninguém Meu Deus do céu, rapaziada É, tamo numa situação aqui complicada Não sei o que a gente vai fazer Não sei se a gente vai ter que Sei lá Ir a pé em algum lugar Buscar ajuda Ou se a gente vai ter que Sei lá Ir a pé em algum Alto de alguma montanha Pra ver se pega sinal Sinal de internet Ou sinal de qualquer coisa Tá complicado, rapaziada Tá bem complicado Bom, a gente vai tentar Fazer alguma coisa aqui Mas, mano A prioridade agora É realmente Tranquilizar a Lívia, sabe? Porque, mano A primeira vez que ela tá viajando Com a gente Ela já vai passar por isso Tá ligado? Ô Lívia, você tá tranquila? Mais ou menos Mais ou menos? Olha aqueles galhos Olha, ó É, tem galho em todo lugar Tem galho em todo lugar, Lívia Olha lá Naquele Nossa, pior que a verdade Aqui Mas, você já Você tá gostando da viagem? Pelo menos? Tô Tá gostando? Tô, mãe Ó, brinca com seus dentes Os GPS Não levou no lugar certo, mano É, os GPS Ó, amor Ela tá falando de GPS Não levou a gente no lugar certo Ó, eu não sei o que a gente vai arrumar De verdade Porque não tá Ninguém tá me atendendo Eu não sei nem se tá chamando direito Por conta do sinal Lívia Fica tranquila, tá? A gente vai conseguir resolver esse problema Fechou? Rapaziada Seguinte Chegamos aqui já Tá? Na verdade, chegamos ontem Só que eu não mostrei nada pra vocês Porque tava tudo escuro, mano A gente foi sair de lá Já era a noite Tá? Como que a gente fez? Vocês devem estar se perguntando E aí? Foi algum mecânico? Foi alguém pra salvar vocês? Pra buscar vocês? Nada disso, mano Simplesmente o que aconteceu Foi o seguinte A gente ficou lá tentando entrar em contato Com qualquer pessoa Com qualquer um e tudo mais Do nada Começou a vir um cara Estranho Lá na rua Lá atrás Entendeu? A gente tava olhando nos espelhos E começou a vir um cara estranho lá atrás Eu até pensei em pedir ajuda Mas a Natália ficou com medo do cara Tipo assim Pô É um cara aleatório Não mexe com ele não, sabe? Do nada Sério, gente Do nada O carro voltou Eu tentei ligar de novo Tentei porque a Natália tava ficando com medo Do cara chegando perto Do cara chegando perto Tentei ligar o carro E na terceira vez ele ligou E aí a gente conseguiu continuar a viagem Ainda teve um outro episódio Que a gente custou achar Aqui o lugar onde a gente era pra gente entrar Mas finalmente encontramos E mano, vocês já tão ouvindo aí barulho, né? Já tão ouvindo voz de outras pessoas, né? Meu amor A Natália tá ali embaixo Deixa eu mostrar de relance Pra vocês não verem a casa inteira aí, meu Que eu quero fazer um tour com vocês aqui depois Fala com eles, amor Como é que foi? Foi tenso, não foi? Gente, eu fiquei desesperada Agora eu tô tranquila Porque já é outro dia A gente esquece, né? Quando a gente tá no lugar Mas foi Foi complicado Aqui onde eu tô É o local onde eu e a Natália estamos dormindo, tá? Eu e a Natália e a Lívia, no caso, né? Então assim Tá um bagunço Eu tô até com medo Aqui eu vou mostrar Porque no tour Vocês não vão nem querer ver isso aqui Mas é isso, a gente tirou os colchões dali Colocamos no chão E a Lívia dorme aqui Tá vendo? Tá bagunçado, gente A gente não vai acordar E ficar arrumando tudo aqui Pra gente acordar e aproveitar, certo? Deixa eu mostrar de relance pra vocês O que temos ali Olha isso Temos uma lagoa, mano Temos uma lagoa logo aqui já Então vocês imaginam O que que a gente vai fazer, imagino? Mano, eu tô pensando em várias ideias legais Várias ideias legais Então se você não é inscrito no canal Já se inscreve Pra você não perder as coisas Que a gente vai fazer aqui, tá? Mano, outra coisa que eu queria mostrar pra vocês Era a Lívia, mano Ela já tá aproveitando Eu vou tentar mostrar Pelo menos ela Onde ela tá Porque aqui eu tenho uma varandinha Deixa eu mostrar pra vocês Vou subir aqui na varandinha, ó Eita, subi Deixa eu mostrar a Lívia pra vocês Cadê ela? Ih, Lívia sumiu Cadê a Lívia? Ah, mas enfim, mano Ela tava ali na piscina Tá? E ela não pode entrar Só que a gente conseguiu dar um jeito dela Entrar e não entrar ao mesmo tempo Entendeu? A gente tampou a orelhinha dela Com algodão Colocamos uma Uma espécie de máscara Máscara não É, como é que é? Toca 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 de banho Porque aí tampava também Até a orelha Então assim Tinha toca de banho tampando E tinha algodão E ela não entra Dentro da água com a cabeça Entendeu? Então assim Tá toda protegida A orelhinha dela tá toda protegida Não vai entrar água no ouvido Tá tudo certo, entendeu? Mano, vocês não tem noção, véi Eu já tô preparando muita coisa Pra gente fazer Principalmente Naquela lagoa, mano Aquela lagoa ali Promete, né? O que vocês acham, rapaziada? Vocês acham que a gente tenta acampar Perto da lagoa? Vocês acham que a gente tenta, sei lá Pescar Atravessar a lagoa? Mano Eu gosto muito daqueles vídeos Que a gente tenta fazer um bote, tá ligado? Como coisa do mato, mano Eu acho que eu vou fazer isso, mano Vou desafiar a Natália A cada um fazer um bote Salva-me Um bote pra gente tentar Atravessar a lagoa, entendeu? Mano, vai ser legal Vai ser legal Vocês vão curtir demais Tenho certeza Então, véi Não deixa de dar o like aí no vídeo, mano Na moral, não deixa de dar o like Se inscreve no canal Porque vai ter muito vídeo top aqui pra vocês Fechou? Vou ver se eu faço agora um tour Por aqui pra postar pra vocês também Vocês vão querer? Vão assistir? Mano, deixa o like e comenta aí, ó Quero o tour por essa casa Fechou? Vocês vão ver Mano, é bizarro Mano, é bizarro É muito bonito Mas de noite Fica muito bizarro Sério Então assim, vou fazer o tour pra vocês Pra vocês acompanharem E cara, tô relaxando aqui Porque eu acabei de acordar Porque eu acabei de acordar mais ou menos Me segue no canal Me segue no Instagram também Que é arroba Brenner Tá aparecendo aí embaixo pra vocês O canal da Natália também Tá aparecendo aí embaixo pra vocês Pra vocês acompanharem Porque ela também tá postando vários vídeos aqui Ela postou alguns vídeos da gente vindo pra cá também Então, mano, não deixa de se inscrever no canal dela também Fechou? Lembrando que as lives vão voltar Só não vou fazer live hoje, amanhã e tudo mais Porque eu tô aqui E aqui o computador não tá aqui, né? Mas eu acho que a gente vai ficar uns dois dias aqui só E já vou voltar pra casa E já vai voltar Já vou voltar a fazer as lives De Istanbul Guys e de GTRP pra vocês Fechou? Porque eu sei que vocês gostam demais, né, mano? Então, não deixa de se inscrever no canal Fechou? Se você não for esquecer Se inscreve aqui de paraquedas É isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Até o próximo vídeo E tchau E tchau